Salmos 10 Por que estás ao longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram, porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e renuncia ao Senhor. Pela altivez do seu rosto o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são que não há Deus. Os seus caminhos atormentam sempre. Os seus juízos estão longe da vista dEle. Em grande altura e despreza os seus inimigos. Diz em seu coração, não serei abalado porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de maldições, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Põe-se de emboscada nas aldeias. Nos lugares ocultos mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Arma-se ladas para roubar o pobre. Rouba o pobre, prendendo-o na sua rede. Encolhe-se, abaixe-se para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração, Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto e nunca isto verá. Levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta tua mão, não te esqueça dos humildes. Porque blasfema o ímpio de Deus, dizendo no seu coração, tu não esquadrinharás? Tu ouviste, porque atentas para o trabalho e infado. Para o retribuir com tuas mãos, a ti o pobre se encomenda. Tu és o auxílio do órfão. Quebra o braço do ímpio e malvado. Busca a sua impiedade, até que nenhum me encontres. O Senhor é rei eterno. Da sua terra perecerão os gentios. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos. Confortará os seus corações. Os teus ouvidos estarão abertos para eles. Para fazer justiça ao órfão e ao oprimido. Afim de que o homem da terra não prossiga mais em usar da violência. O Senhor é rei eterno.